Fala galera, Martins aqui. Hoje será um vídeo diferente, pois acabei tendo que mudar o cronograma do canal para que eu possa responder algumas coisinhas de fatos que aconteceram essa semana. Bom galera, hoje se encerra a minha paciência com os atores hipócritas do YouTube. Até hoje fiz tudo como mandam as escrituras. Apanhei de um lado e dei outra face. Mas mesmo o Messias acabou perdendo sua paciência com os fariseus, que lhe atacaram e o mataram. Então, leia Mateus 23 e entenda o que eu estou dizendo. Este é o meu direito de resposta e farei da forma que eu achar mais conveniente. Caso alguém não aguente a verdade e queira ficar de mimimi, eu peço que não assista esse vídeo. Hoje é dia de mostrar como as pessoas que nos atacam são na verdade marionetes burras. Pessoas que não pensam antes de vomitar suas porcarias na internet. Bom, não só eu, como a maioria dos terraplanistas que possuem canal no YouTube, esta semana receberam um desafio de um ser que se auto-intitula o grande opositor da terra plana. Na verdade, é apenas um idiota útil. E só é maior em sua ignorância, falta de respeito e falta de caráter. Não vou citar nome para não gerar um strike. E também para não dar-lhe bop. Pois pelo que parece, há um ano ele vem tentando fazer com que eu fale dele. Tipo cachorro carente, sabe? Este indivíduo prometeu rios de benefícios para este desafio. E quando Gideon aceitou, pronto, arregou. O desafio consistia em um experimento com um canhão de laser. Para terminar de vez com a dúvida sobre o formato da terra. Vejo aqui um grande indício de dissonância cognitiva. Uma vez que já apresentei teste de curvatura, sol e lua cheia, acima do horizonte ao mesmo tempo, eclipse lunar durante o dia, vou deixar os links desses principais vídeos aqui na descrição. Mas nada fez ele mudar de ideia. E quando perde nos argumentos, parte para ataques pessoais e surtos de esquizofrenia. Ele estipulou diversas regras para o experimento com laser, deixando para os terraplanistas a escolha do local, os equipamentos e a escolha da empresa de auditoria. Disse que arcaria com as despesas para quem topasse o desafio e ainda daria 10 mil reais para cada terraplanista que estivesse presente no experimento e constatasse que a terra é plana. Foi só o Gideão aceitar e ele mudou tudo. Dizendo que o local seria da escolha dele e que a despesa do Gideão teria que ser depositada pelo Gideão em uma conta em juízo. E mais um monte de baboseiras que não estavam no desafio. Enquanto isso, os papagaios que o seguem continuaram batendo palminhas para o hipócrita. Há algum tempo me lembro de ver este ser dizendo que não tinha medo de ser processado, pois as únicas coisas que ele tinha era o computador e o telescópio, e magicamente, nos últimos dias, parecia um bêbado na balada. Ficou rico e de repente saiu falando para todo mundo. Ou será que tem gente por trás financiando este desafio? Estranho, não? Como eu disse no começo do vídeo, vou provar matematicamente que este indivíduo é burro. Para que contratar uma empresa de auditoria para um teste de laser? Aferir equipamentos para que não manipulemos a favor da terra plana? Chegou o dia de vocês saberem que um teste de laser não tem como ser fraudado a favor da terra plana, mas pode sim ser fraudado a favor do globo. Vou mostrar também que com um laser de longo alcance, mesmo sem nivelamento, podemos provar que a terra é plana. E seria impossível provar que a terra é uma esfera. Bora bater um papo reto? Existe algum modo de falsificar um teste de curvatura com laser a favor da terra plana? É necessário contratar uma empresa de auditoria por milhares de reais? Primeiro, vou explicar como se realiza este experimento. Desenhamos uma superfície convexa para representar o formato de uma suposta terra esférica. Colocamos um laser nivelado, representado pela seta verde, apontado para um alvo com marcações métricas acima do nível do mar. Para este exemplo, utilizaremos a altura do laser com 10 cm acima do nível do mar. A distância entre o laser e o alvo será de 2 km. Então, dispararemos o laser. Para sabermos o resultado do experimento, levando em consideração uma terra de formato esférico, com circunferência de 40 mil km e com raio de 6.371 km, podemos utilizar a equação que apresentei no vídeo 3 desta série. Onde a suposta curvatura deve ser igual à distância total entre o laser e o alvo menos a raiz quadrada da altura do observador em centímetros sobre 7,848. Tudo ao quadrado, multiplicado por 7,848. Substituindo a altura do laser e a distância total, temos que C é igual a 2 menos a raiz quadrada de 10 sobre 7,848 ao quadrado, vezes 7,848. C é igual a 2 menos a raiz quadrada de 1,2742099898 ao quadrado, vezes 7,848. C é igual a 2 menos 1,1288091025 ao quadrado, vezes 7,848. C é igual a 0,8711908975 ao quadrado, vezes 7,848. C é igual a 0,7589735799 vezes 7,848. Portanto, o desvio do laser será de 5,956 centímetros, quase 6 centímetros. Como todos podem ver, em apenas 2 km de distância, em uma terra de suposto formato esférico, já poderemos realizar um experimento que provaria ou que a terra é esférica ou que a terra é plana. Se a terra for esférica, com a altura do raio laser a 10 centímetros do nível do mar, no alvo deverá estar marcando 15,96 centímetros. Isso validaria a bola molhada giratória. Agora, caso o laser atinja o alvo à mesma altura que partiu, o resultado comprovaria a terra plana. Lembrando que o tamanho do feixe de luz na saída é muito menor do que na chegada no alvo. Então, temos que considerar o centro da marcação. Por que o olho limitado e sua turma de seguidores cegos podem ser chamados de burros? Porque para este experimento não é necessário auditoria e todo o estardalhaço que estão fazendo. Bem provável que para chamar a atenção de todos, para que quando realizarem este experimento, possam falsificar os resultados, mas já vou prevenir vocês de um suposto engano que poderão cair. Ele foi burro, pois não deve lembrar que a uma certa altura, a altura observadora ou laser na teoria da terra esférica possui uma limitação do campo de visão causado pela suposta curvatura. E já vimos isso no vídeo 2 desta série. Vamos calcular a qual distância o laser deveria realizar a intersecção com o horizonte. A altura do nosso laser é de 10 cm. Então, substituindo na equação, temos que D é igual a raiz quadrada de 10 sobre 7,848. D é igual a raiz quadrada de 1,2742099898. Portanto, D é igual a 1,128 km. Então, o teste nas condições citadas mostra que se a terra for esférica, a uma altura do laser nivelado de 10 cm, o raio dele não atingirá o alvo, e caso isso acontecesse, seria um indício de que a terra é plana, exatamente porque o laser não deveria passar esta marca de 1,128 km. Eles podem falsificar o resultado elevando a posição do raio laser, como foi feito no documentário apresentado pela TV norte-americana, que foi refutado pelo engenheiro Brian Mullin, e deixarei o link também na descrição. Agora, para qualquer um destes pontos, abaixo da linha de 10 cm, que conseguíssemos atingir no alvo, mesmo com o laser fora de nível, provaria a terra plana. Não precisa de auditoria. Não é preciso gastar dinheiro com empresas globalistas que, por estarem sendo pagas por eles, podem gerar um resultado a favor da pseudociência e do contratante. Como faremos, então? Ao jogarmos o raio laser, e este atingir o alvo após ultrapassar a distância de 1,128 km, e a marcação central do laser for igual ou inferior à altura em que o laser partiu, pronto, a terra é plana. Não tem como falsificar isso, pois se a terra realmente for esférica, o laser não atingirá nem a altura de 15,96 cm, pois atingirá a água neste ponto. Portanto, ao utilizarmos a matemática aplicada da própria bola molhada giratória, se no alvo marcar 10 cm ou menos, mesmo com o laser fora do nível, e com o ajuste manual, conduzindo o raio para baixo, ou seja, abaixo desta linha vermelha aí, prova que a terra é plana. Vou deixar um link na descrição de um experimento feito pelo Dr. Zack, que mostra exatamente isso. O que esperar de um ser que implora por likes nas porcarias que ele fala e ele e seus discípulos só sabem ofender as pessoas que pensam diferente deles? Bom olho limitado, está vendo como usando a matemática é fácil provar que você é um atorzinho burro? Consegue perceber que tem como sim falsificar o experimento a favor do globo e não tem como falsificar o experimento a favor da terra plana? Você é um hipócrita, que não sabe nada sobre escritura e muito menos sobre ciência de verdade. Mesmo assim, aceite o seu desafio, nas condições iniciais da sua proposta. Vamos relembrar? O local do experimento é de escolha do terra planista. Os equipamentos usados no experimento serão de minha propriedade. Quanto à empresa de auditoria, eliminamos. Não temos necessidade, pois sabemos a realidade agora. Vou solicitar também algumas alterações para o maior conforto de ambas as partes. O experimento será feito em São Paulo e você só precisará bancar o seu transporte, possível hospedagem e alimentação. Você me desafiou sozinho usando a sua boca. Eu estou aceitando sozinho usando a minha. Portanto, venha sozinho. Deixarei o motorista na rodoviária para te buscar totalmente pago por mim. Lembrando que você ofereceu 10 mil reais para cada pessoa terra planista que participasse do experimento? Calma, fique tranquilo. Eu não vou lotar de pessoas o local do experimento. Eu só quero que você pague duas pessoas, o Gideão e eu, mesmo que ele não esteja presente. Não considere isso como sendo uma premiação, pois não é. Esses 20 mil reais em dinheiro vivo deverão ser contados em um vídeo no seu canal, ao vivo, ou que você grave a tela do seu saldo em conta bancária no site oficial da instituição financeira, para provar que você tem em mãos esse dinheiro. E o resultado do teste, sendo a favor da terra plana, você transferirá o dinheiro para a conta que eu lhe indicar um minuto após o experimento. Em contrapartida, eu vou lhe entregar 20 mil reais em livros de minha autoria e iremos juntos à porta de universidades e escolas distribuir o livro gratuitamente, a fim de levarmos à verdade as pessoas que não têm esse acesso. Isso serviria também como uma forma de indenizar essas duas pessoas, o Gideão e eu, pelos crimes que você cometeu, de calúnia e difamação, deixando assim de lado qualquer processo que poderíamos mover contra você. E não faremos. O valor do lucro dos livros será reservado para pesquisas a favor da terra plana, para custear despesas e experimentos. Outra exigência que eu faço é que você não delete o seu canal como você mesmo prometeu, e sim me entregue ele. Eu vou alterar a senha e deixar todos os seus vídeos no ar, para que você se lembre sempre do que você já fez, tendo como último vídeo o experimento que realizaremos. Estou preparando o experimento e deixaremos uma data limite, como março de 2017, para realizá-lo. Assim, poderemos encontrar uma data favorável para ambas as partes. Quem se acha o grande opositor tem obrigação de tomar grandes decisões. Creio que agora temos uma situação muito clara e sou eu que te faço a pergunta. Topa ou vai arregar?